Começaria tudo outra vez Se preciso fosse meu amor A chama em meu peito ainda queima Saiba, nada foi em vão A cuba livre da coragem em minhas mãos A dama de lilás me machucando o coração A sede de sentir seu corpo inteiro Coladinho ao meu Então eu cantaria a noite inteira Como já cantei, cantarei E as coisas todas que já tive tenho e sei Que um dia terei E a fé no que virá E a alegria de poder olhar pra trás E ver que voltaria com você De novo viver nesse imenso salão Ao som desse bolero vida Já vamos nós E não estamos sós Veja meu bem A orquestra nos espera E por favor, mais uma vez Recomeçar A orquestra nos espera E aí E aí E aí E aí